Olá pessoal, como estão? Para a gente é sempre uma alegria imensa encontrar com todos vocês. Eu sou a Camila. Eu sou o Marcelo. E hoje nós vamos contar uma história para vocês, uma aventura da Nina e do seu cão, o Timão. E essa aventura é a aventura do barquinho de papel, que vai do Aueapoque ao Chuí. Estão todos prontos? Então vamos embarcar nessa aventura. Entre raios e trovões, mamãe tentava ensinar-me a fazer origanos. Mas eu só consegui fazer um barquinho antes do sono bater despertado pelo barulhinho da chuva. Fui dormir com o papai me contando histórias de piratas e marujos e a minha imaginação começava a florar. Guardei o barquinho de papel no peito e ouvindo o canto da chuva no telhado de zinco, imaginei uma canção de minagem. Dorme, menina, amaınız aí! Dorme, menina, dorme, menina. Sonho, viagens e aventuras Busca água cristalina Água limpa e pura A pura e ajo Nascente é nova Arrugou oi a pó que tu chui Chua, chua, chua Adormeci Levantei cedinho, criado, me fez um sinal Apontou um dedinho para um barco azul ali no meu quintal Levantei cedinho, criado, me fez um sinal Apontou um dedinho para um barco azul ali no meu quintal Percebi no ato que mesmo de fato tinham formado De um barco de papel De um barco de papel Olhei para o alto e agradeci ao Papai do Céu A água da chuva que alagou o pátio foi suficiente Parando um barquinho levemente poder flutuar Água da chuva invadiu a rua Sacolas de lixo E outras sujeiras Vieram boiar Bom, eu subi na janela e deslizei pela vela Até o barquinho que era de papel Bom, o meu amigo, o timoneiro timão Um velho cocker espênio Já estava a postos Só esperando o meu embarque E saímos a desviar Os entulhos As sacolas de lixo Que começavam a entupir o bueiro Era tudo isso Sacolas de lixo Galhos Sacolas Sujeira Até cocô de gato e cachorro Cacacas E o timão O meu amigo cão me olhava como quem dissesse Não são minhas E nem era o dia do caminhão do lixo passar por ali Sabe, na escola eu sempre aprendi A gente só deve levar o lixo pra rua Nos dias em que o caminhão vem recolhê-los Tudo isso Entapeboeiros Causa doenças E gera enchentes Enfim É o fim Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur De seus humaninhos ou vão pagar, juro, por toda a despesa Mesmo seu descaso com a natureza Onde está a nascente? Onde? Onde está a vertente? Onde? Que guarda da água sua pureza Onde está a nascente? Onde está a vertente? Que guarda da água sua pureza Os humanos humanos Os humanos humanos Silêncio no barquinho E de repente o timão perdeu o controle 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 A sua boca de lobo Eu não sei Eu jamais botaria a minha boca Nesta boca de lobo E aí? E de um cantinho bem escuro Ali, bem quietinho A gente viu dois olhinhos brilhantes Que disseram Não, não há Não, não há Repetiu o bichinho assim Todo magrinho Mirrado Todo sujo Ei Vamos perguntar quem é, né? Ei Quem é você? Quem é você? Não sou um louco Não sou um louco mau Não sou um louco guiar Um louco guará Um grito, um guaraní Que nem Guaraná Com fome na enchente Na boca de lobo Eu vim parar Mas no meio do lodo Não achei nada Pra me alimentar Tô mesmo ferrado Com tanta franqueira Dizem que no cerrado Ainda existe a lobeira Que é comida pra mim Então Tô lá, pinte Uma carona Se disserem sim Aceito de primeira Ora, seu lobo Como dizer não A um primo do timão Me estenda a sua mão Opa A sua pata então E suba a bordo Desta embarcação Procuramos uma água De fonte Mais pura A daqui tá tão escura E aí O meu amigo timão Já foi dizendo Vum, vum, vum Senhor guaraná Como poderemos chegar até lá? É o que o lobo respondeu Prefiro o guarani É só a gente A corrente seguir Pois bem Eu conto pra vocês Estou com um mapa É um mapa É um mapa Um mapa Um mapa que veio do lixo Olha, seu lobo Se a saúde é o seu tesouro E na lobeira E na lobeira iremos encontrar Voltemos, ora, pois A navegar Eram dois tripulantes Agora são três E o barquinho E o barquinho seguiu Mais uma vez E da sarjeta Ao riacho Que aos poucos se fez Foram viajando Por igarapés Arroios E lagos Rios profundos E rasos E como nos diz o Guará Que em Tupi-Guarani Água é ir Então É hora da gente Ir Igui Caciqui Torpe Itacuari Jacuí Até chegar No lago ali Logo A igua Iguai Iguai Ipapá A poluição Andou Por aqui Paraná Paraguai Uruguai Lá se vai Paraguai Toca Timão Toca até o Volcantins Este barquinho Tá ali pro cerrado É só um Linho Sigamos em frente Logo pro cerrado Que lá tem nascente Vamos logo de mão Apurar Que a lei da loupeira O quê? Acharemos Água Pura Acharemos Água Pura Acharemos Água Pura Uau! Será que vamos encontrar Essa água mais pura? Vamos ver o que Que a nossa história O que que o nosso livro Nos diz Hum! A menina Nina Logo já foi dizendo Opa! Aqui é a nascente Do São Francisco Mas até aqui Tem fuligem Tem cisco Olha Até me arrisco Que essa aventura De achar Água pura Está é coberta De risco Olha lá 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 Olha lá Marcelo Olhem todos Olhem lá Vejam Vejam na margem Vejam na margem Um velho senhor De sandália De túnica Um cordão Na cintura Ei Ei senhor Nos ajuda A atracar Joga o seu cordão Que a gente segura Olá menina Que a paz esteja contigo Eu vou e já digo Vejo que temos animais Como amigos Então venha comigo E lhe conto o que faço Vou contar Vou cantar Eu saí a caminhar De um distante lugar Vim parar No Brasil Atravesso o sertão Onde houver a doença Eu levo a saúde Desde que eu ajude Cumpro a missão Onde existe a sede Eu emprego a água Se existe a mágoa Eu levo o perdão Levo a vida Aos animais E a esperança Eu tenho o nome de santo Tenho o nome de rio Tenho o nome de gente Sou o velho Chico Meu nome é Francisco Estão perdidos O cão Tô uma menina Estão perdidos Tô uma menina Meu Deus do céu Num barco belo Mas de papel Meu Deus do céu Num barco belo Mas de papel Estão perdidos Estão perdidos Bem senhor Chico Francisco Poderia então encaminhar Uma vez que o senhor Cuida dos animais O nosso amigo guará Até alguma lobeira Ele está doente A sua cura Está nessa planta Ele corre o risco Até de sumir do mapa O velho Chico Já foi dizendo Para a menina Nina É claro que farei Isto com prazer Mas antes Que tal me acompanhar Numa visita Às margens Às margens Deste rio Que leva meu nome A uma casa Velha e abandonada Que já foi Um lar Para dois animais amigos O gato Napoleão E o rato Parmesão A casa era velha Não tinha mais telha Seu dono Era um gato Associado A um rato Uma dupla Imperfeita O gato no sótão O rato no porão O gato na porta O rato na toca Dormiam Em paz Até certa feita Em que o gato Se deita O rato faminto Com o sono No instinto Resolve comer Ele abocanha O rabo Do gato Que chora E diz Ai Ai E vai embora Tchau Estou indo Estou indo O rato Disse Não vá meu amigo Me espere Me espere Me espere O rato foi embora O gato também Os dois amigos Se separaram E a casa Continua Abandonada E a casa Velha Continua Sem telha Hoje Sem dono Tá que é Um abandono Da pena De ver Bom O senhor Chico Francisco Diante de toda Essa situação De briga Entre o gato E o rato Já foi Se posicionando Olá Senhor Napoleão Que tristeza é essa? Estamos aqui Por termos notícias Do seu amigão O senhor Parmesão Sei que a desavença Foi um mal entendido No sono A fome E um rabo Mordido E a minha missão É reconstruir Sua casa Sua amizade E já de passagem Arrumamos uma carona A mala está pronta? Bom gente O Chico Francisco Ele era bom De conversa E convenceu Rapidinho O Napoleão O gato Napoleão Que grato Embarcou de imediato Dizendo Minha capitã Posso ser seu imediato? E vamos ligeiro Já tem estimoneiro? Olha Eu já tenho Amigo gato É o meu amigo Cão Meu timoneiro Timão Então Ele está sempre comigo Na calmaria e no perigo Por isso que Eu não preciso mais De outro timoneiro Pois bem Eu enjoo Até no chuveiro Mas para reencontrar o meu amigo O rato Eu enfrentarei estas águas Vamos ao plano E samos as velas do veleiro Vamos em frente Enfrentando o vento Em busca de mais um X No mapa do tesouro Opa! De fonte de água mais escura E daqui até a foz O que você vê O que você vê Erosão Erosão Desmatamento E algumas barragens Tão pouca vazão E isso dá uma tristeza Cadê o cuidado Com a mãe natureza Há tanto que se fazer Pra voltarmos a ver A água que queremos beber Há tanto que se caprichar Pra voltarmos a achar Água que possamos nadar E daqui até a foz O que se vê, hein? Mais perto do mar Já vimos as dunas Os coqueiros e o rio Já ficava bonito Já ficava salgado Olha lá Há um barco ancorado Ora, se não é o seu amigo O rato Lá no porto Gato imediato Chame-o logo Antes que embarque Em outro navio Será que ele nos viu? Ei, parmesão Parmesão Sou eu Eu, o seu amigo O seu amigo Napoleão Parmesão Oi? O quê? Está com problemas? Uma rede de pesca? E nela Uma tartaruga? Então, nós vamos aí Te ajudar Nós vamos aí Te ajudar Eles foram lá Ajudar O amigo rato A soltar Aquela linda Tartaruga Daquelas redes E assim que libertaram E assim que libertaram A tartaruga E que ajudaram A devolver Os seus ovinhos Que eclodiram De volta ao mar Eles começaram A seguinte conversa Aquelônia Que maravilha Que maravilha Encontrá-la Você vai nos ajudar A chegar no nosso destino E aquelônia E aquelônia disse Mas digam-me No que posso ajudá-los Ah, dona aquelônia Gui-nos no mar Até outra foz A do Amazonas Precisamos achar Uma fonte de água Mais pura A daqui está Tão escura A dona aquelônia Nos conduziu E antes de se despedir Disse Aqui Vocês precisarão De uma ajuda De uma Ajuda E sei quem vai ajudar vocês É uma ararinha De nome Aurarinha Olhem Lá em cima Aquela de azul escuro Com ela A seguro Estarão em boas asas Vão precisar muito Da aurora Para passarem Pela pororoca O timão achou graça Riu E perguntou Se a pororoca Pulava que nem pipoca Me diga Dona Aurora O que é A pororoca? Quando o Amazonas Vem mais quando encontrar Com as ondas do mar Primeiro um silêncio profundo As aves até param de cantar E o vento esquece de soprar As árvores se preparam As árvores se preparam pra nadar Salta juntas rãs e pererecas E o sapo curu já fugiu da beira do rio Mesmo não estando frio Mar e tracas no traqueiro Periquitos carcarecam Sem parar Juro que já ouvi Juro que já ouvi Pororoca Pior baixinho Temido carcara Jalatirica Tiririca Saçarica Torcendo o rabo Salta o porco Pororoca Protege sua cachola Com uma caçarola A curicaca Até prefere Uma arapuca Uma loucura Invadindo a nossa mata Que até mesmo A jararaca Escolheu a catarata O Irapuru Cantar O ludo desafinado O macaco Prego Sem parafusão No chão Cacareco Peteleco Reco Reco E tudo junto Que parece Tudo eco Foge O simão Macaco Que por ser Velho Não vai meter A sua mão Em cumbuca É o grande estrondo Quando tem maré Da lua É o grande estrondo Quando tem maré Da lua A pororoca A pororoca É essa coisa maluca A pororoca É essa coisa maluca A pororoca É essa coisa maluca Ai, essa pororoca Bom, o Cão Timão A Nina Todo mundo se divertiu Na incrível pororoca Algo que é só visto Naquela região do Brasil E lá fomos nós Guiados pela Aurorinha Assim que as águas Se acalmaram Pelos rios Da Amazônia Até chegar ao Eoapoque O último X Do nosso mapa Ora, vejam quantos indiozinhos Curumins E cunhadas De todos os matizes Uma fonte de água sã Há nada felizes Há nada felizes Uma água tão clara Limpa, transparente Por favor nos conte Onde é nascente Esta bela fonte Esta bela fonte Queremos levar Gotas tão preciosas Ninguém nunca viu Serão milagrosas Despoluirão os rios Temos que levá-las De pressa Urgente Urgente Distribuí-la Emos Por todas nascentes Onde cruzaremos Onde cruzaremos Calma, calma, calma Amiguinhos Disse cunhadas Não é bem assim A solução não é vã Disse o coro E não é nada mágico É algo tão fácil Basta ter cuidado Que apesar de frágil Não será quebrado A solução é simples Mas o ser humano A tem complicado E todo segredo Vem do coração Está no cuidado E na educação E todo segredo Vem do coração Está no cuidado E na educação Nós brincamos Pulamos Nadamos E dançamos Fizemos tudo isso com muito gosto Usamos cocar e pintamos o rosto Depois descansamos Para a viagem de volta Antes de deitar Sob uma árvore frondosa O pé da qual nasceu Veio da água da fonte Lembrei-me dos origames Da mamãe Desmanchei o barquinho de papel E tentei fazer um aviãozinho Bom, eu adormeci com o Timão Aos meus pés E o aviãozinho na mão Quando eu acordei O Timão estava a lamber o meu rosto Para Timão, para! Então Já estávamos em casa E eu cheguei a pensar Que tivesse sonhado tudo aquilo Então Olhei para o criado mudo E enxerguei um aviãozinho De papel E nele um poeminha Meio apagado Que diziam Palavras mágicas É necessário e definitivo O valor da água Para os seres vivos E para quem nunca falte Basta conjugar cada um dos verbos O infinitino Preservar, reciclar Poupar e respeitar Cuidar e educar Sobretudo amar Para poder viver Para poder nadar Para poder brincar Para poder viver Pátria e futuro Para ser feliz Para ter água límpida Tudo que se quis A solução estava Tentinho Estava na ponta Do nosso nariz Como se diz Preservar, reciclar Poupar e respeitar Cuidar e educar Sobretudo amar Sobretudo amar Preservar, reciclar Poupar e respeitar Cuidar e educar Sobretudo amar Try they Hey! Hey! E assim a gente finaliza essa história Essa aventura Da menina Nina E do seu cão Timão Que depois de tantas viagens tantas margens desmatadas, mas tanta beleza natural, resolveram voltar para casa. E que a gente possa também, inspirados na nina e no timão, preservar sempre a nossa natureza, preservar a água, cuidar, preservar e, sobretudo, amar. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri